No ano passado, com mais de 60 anos de sacerdócio, eu ainda era seminarista e eu perguntei Padre Davi, como é que a gente tem a certeza que escolheu a vocação certa? Ele disse na época, eu estou com 51 anos de sacerdócio e ainda não sei me dar esta resposta. O que vai me dando a certeza de que eu estou na vocação certa, é a alegria que eu vou tendo por estar nesta vocação. Aí eu fui fazer hoje uma memória da minha caminhada vocacional. Vocês sabem que para ser formado Padre são 10 anos de estudo, 3 anos de propedeutico, 4 anos no curso de filosofia, 10 anos, ou 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia, 3 de propedeutico, 3 de filosofia e 4 de teologia. Eu entrei com 15 anos no seminário e saí com 25 para ser ordenado. E o que me fez entrar no seminário? O que me fez querer começar a estudar aquilo que é preciso para formar um sacerdote? Eu venho com uma resposta que talvez não seja aquela que muitos esperam. Até porque o chamado de Deus é um mistério do coração humano. Mas o que eu posso mencionar a vocês é que desde pequenininho as coisas da igreja atraiam o meu coração. Não existia um futebol, não existia um dominó, não existia um pega-pareira. Quem é do meu tempo sabe quais são esses brinquedos, né? Eu acho que os maiores que eu conheço, então. Mas não existia nenhuma situação própria do prazer das crianças que me fizesse trocar uma novena, um santo, acender uma vela, uma missa, uma procissão. Eu me sentia, de certo modo, diferente de um plano espiritual tão melhor. E até mesmo eu não entendia o porquê que uma imagem do mandor atraia o meu coração muito mais do que um jogo de dama, um jogo de futebol ou qualquer outra brincadeira própria das nossas crianças. Nada me fazia drogar as coisas da casa de Deus. E isso foi nascendo em mim uma vontade de querer sempre mais proximidade. Aí eu entrei no grupo de coroinhas da Catedral de Picos, passei 12 anos. Entrei no grupo de jovens, passei 8 anos. E cada vez que eu entrava e vivia um período, eu sentia necessidade demais na minha vida. E foi nesse desejo de fazer mais pela igreja que eu entrei no seminário, passei os 10 anos. E no dia 4 de julho de 2010, eu fui ordenado sacerdote. Pelas mãos do nosso Bispo de Ocesano, Dom Clínio José. Então, conhecendo já o modo como eu vivi a minha infância na religiosidade, vivi o meu período do seminário na formação, eu quero ler um texto para vocês, sobre como eu venho conseguindo viver o meu sacerdócio nestes 5 anos. Eu escrevi este texto há 3 anos atrás, quando eu estava completando 2 anos de pátria. A cada ano, eu publico este texto no meu Facebook, aumentando apenas a quantidade de anos. No ano passado, no ano atrasado, eu coloquei o texto como 3 anos. No ano passado, como 4 anos. E neste ano, como 5 anos. E permitam-me ler sobre o modo que eu vivo o meu sacerdócio junto ao povo. O título, meus irmãos e irmãs, deste texto é Por que eu continuo sacerdote? Vejam que eu não interrompei, eu não fiz uma pergunta, por que eu continuo sacerdote? Eu apenas mencionei, por que eu continuo sacerdote? E eu vou ler agora para vocês, o porquê desta minha continuação de orçã. Caros irmãos e amigos, Eu faço, diante de vós, esta exposição sobre o meu ser sacerdotal. Este meu ser, adquirido no dia 4 de julho de 2010. Já se passaram 5 anos, 60 meses, 1.825 dias, 43.800 horas, mais de 2.500 missas, Vividas após aquela ensolarada manhã de domingo de 4 de julho de 2010, Às 9 horas da manhã, na igreja catedral de Nossa Senhora dos Remédios, Quando eu recebi o sacramento da ordem, Sem merecimento nenhum de minha parte, Mas por pura graça e chamado de Deus, Do Cristo bom, pastor, estupro e eterno sacerdote. Eu continuo sacerdote, Porque o que me faz continuar padre, Não é nem de longe, A doce ilusão, Do aplauso coletivo. Pois neste pouco tempo, Semelhante ao que aconteceu ao Cristo, Eu me deparei com quem aclamasse, Osana ao filho de Davi, Mas também, Gritasse, Crucificam, Crucivi. Eu continuo sacerdote, Porque diferente do que muitos pensam, Eu não ambiciono um carreirismo dentro da igreja, Eu sou feliz em minha vida sacerdotal, Na atual cidade em que Deus me permite, Para exercer o meu sacerdócio, A minha amada, Acauã. Eu sou feliz, Mesmo que tendo que sacrificar, Livremente, A cada dia, Os lazeres de dormir, A convivência com a família biológica, Eu sacrifico tudo isso, Por amor, A vocação que escolhi, Eu continuo um padre, Minha gente, Porque eu acredito, Que como Deus, Exerce paciência para comigo, Eu devo exercer também, Com as inúmeras pessoas, Que abandonam a fé católica, E correm aos montes, Para outras religiões, Que apresentam o Cristo da prosperidade, Da comodidade, Um Cristo que está ali, Somente para resolver os problemas individuais, Não o Cristo do Evangelho, Que não promete vida fácil, Aquele que fala da cruz pesada, O Cristo da impactante expressão, No mundo tereis diversas tribulações, Mais coragem, Eu venci o povo, Minha gente, Eu continuo um padre, Porque eu aprendi, Que minha vocação, É sustentada por um tripé, Primeiro, A graça de Deus, Que me chamou ao sacerdócio, Segundo, O meu esforço pessoal, De cada dia, De cada dia, E terceiro, A presença, E as orações, Dos meus amigos, E amigas, Do meu rebanho, Que são vocês, Que Deus confiou, Ao meu pastoreiro, Este tripé, A graça de Deus, O meu esforço, E o carinho de vocês, Fortalece a minha vocação, E jamais eu posso abrir mão, Deste tripé, Pois sem ele, Meu fervor, Vai lá para baixo, Eu continuo um padre, Porque meu amor, Ao celebrar a Santa Missa, O pão divino, Descido do céu, Que nós escutamos, Levantando, O meu amor, A Nossa Senhora, E a Santa Rita de Cássia, Minha santa de devoção pessoal, É infinitamente maior, Que a ingratidão, A indiferença, A rejeição, As tramas humanas, Que nos cinco anos, De sacerdócio, Eu também já tive, Que passar pelas mesmas, Como Cristo passou, Pela cruz, Finalizando, Meus irmãos e irmãs, O padre Sérgio, É um ser humano, Que Deus escolheu, Para o sacerdócio, Não é um anjo, Por isso, Tem seus defeitos, Tem as suas limitações, Tem os seus muitos pecados, Eu não dispenso, De forma alguma, As correções, Que vem a mim, Por meio de vocês, Eu faço, É agradecer, Eu não dispenso, As orações, Tão necessárias, Que o povo faz, Pelo ser o sacerdote, E por isso, Eu digo, Que venham, Mais e mais anos, Mais e mais, Sofrimentos, Mais e mais, Incumprições, Assim, Eu terei a certeza, De que estarei, Espiando, Alguns, Dos meus, Muitos pecados, E, Condividindo, Com Cristo, O servo, Sofredor, A sua, Apresada, Dois, Deus, Conhece, Os repúnticos, Do meu, Pobre coração, E isso, Me basta, Para ter, Tranquilidade, Que Deus, Abençoe a mim, Que Deus, Abençoe a todos, Os sacerdotes, E que Deus, Abençoe, A todo, O seu, Pobre, A o rei, Dos séculos, Imortal, E invisível, Honra e glória, Pelos séculos, Dos séculos, Amém, Louvado seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém, Vamos ficar de pé, Muito obrigado, Agradeço de coração, Vamos agora, Ficar de pé, E professar, A nossa fé, Cristã e Católica, Creio em Deus, Pai, Todo poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Sendo o Filho, Nosso Senhor, E foi concebido, Pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu, Sobre o Pôncio Pilatos, Foi crucificado, O monte e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado, Na direita de Deus Pai, Todo poderoso, Ponteado e virá julgado, Os filhos e os mortos, Eu creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. E agora, Como comunidade de fé, Elevemos os nossos pedidos, As nossas preces, Cantando como resposta, Ouvir-nos, Senhor, Ouvir-nos, Senhor, Vosso Filho é o pão da vida, Iluminai-nos, Os ministérios ordenados, Que distribuíram o pão da palavra, E o pão e o parista, Nós vos pedimos cantar, Ouvir-nos, Senhor, Ajudai-nos a revestir de alegria, E o otimismo com o homem e o mulher, Discípulos e missionários de Jesus, Criado a vós demais, Dos pedidos cantando, Ouvir-nos, Senhor, Socorre-nos que sofrem a falta de alimento, A falta de alimento material e espiritual, Tornai a sociedade solidária e disposta a partilha, Nós vos pedimos cantando, Ouvir-nos, Senhor, Pedimos ao Espírito Santo, Que ilumina a vida do Padre Sérgio, E todos os padres que hoje comemora seu dia, Que todos possam ser abençoados e conduzidos Pelo Espírito Santo de Deus e cantando, Ouvir-nos, Senhor, Tudo isto vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém! Com o pão e o vinho no altar do Senhor, Overtemos a nossa vida, A alegria da nossa caminhada, E também a nossa ajuda material, Eu abençoada, A alegria da nossa caminhada, A alegria da nossa caminhada, A alegria da nossa caminhada,